Começou galera, estamos aqui no Halo Neighbor 2, um lançamento galera Mano, Halo Neighbor 1 era um jogo muito da hora, que fez um enorme sucesso E finalmente lançou o 2, com história totalmente nova, inimigos novos, um novo cenário E a gente é esse personagem agora, que pelo visto galera, é uma espécie de detetive Que tá investigando as crianças desaparecidas ali, no caso do Halo Neighbor 1 E olha só, tem várias ali casas marcadas, que ele tá meio que observando no papel dele Mas bom galera, como eu disse antes, a gente tem que investigar aquele cara ali ó O Halo Neighbor, o vizinho, que ele tá raptando as crianças Nessa cidade, pelo jeito, não existe polícia né Porque o cara tá claramente tirando foto, vendo o cara raptando criança e não vai fazer nada Eita, pega, mano, sai daí véi, isso não vai dar bom hein, isso não vai dar bom Pega essa, porque você tirou a chave do carro, o que tá acontecendo, acelera esse negócio aí meu Nossa mano, quase pegou ele, já começou interessante hein Eita, o que é aquilo? O que é isso? É um homem pombo? Nossa meu Cometeu um acidente Bom, aparecemos aqui nesse celeiro, com a nossa van toda destruída E ó, tá escrito na ca... Ah, pelo jeito o nome do nosso personagem é Quentin Bom, a gente tem que escapar daqui, pelo visto já tô vendo que tem um puzzle Pra gente escapar desse local aqui, mano, interessante hein Ô gnomo, bom fia? Como é que eu saio desse local aqui? Ah, vou ter que pegar aqui ó, três engrenagens A azul, a verde e a vermelha Bom, já tem a verde aqui Vou pegar esse negócio aqui ó Rapaz, o vidro despedaçou em um milhão de pedaços Coloca a verde aqui, agora falta achar as outras A azul já tá ali, mano, isso aqui tá muito fácil hein Coloca a azul aqui em cima e agora falta a vermelha que provavelmente vai tá depois dessa madeirinha aqui véi Ah, aqui é tipo um tutorial, né, ensinando a gente os básicos aqui do jogo Pegar aqui a vermelha, a gente já cai aqui E já volta pro nosso celeiro aqui A gente puxa e saímos, escapamos Mano, foi fácil, véi Eita! É, obviamente ele tava ali esperando, né Ele viu que você sofreu um acidente Nossa Pensei que ia bem na mão dele, véi Ai, vai ver as fotos que a gente tirou, meu Olhou o crachá ali E mano, ele tá diferente, hein, tá com uma barbinha agora, véi Tá parecendo eu, véi Beleza Bom, ué, onde a gente acordou? Será que a gente foi sequestrado? Olha ali Aquele é o personagem? Mano, ele parece Halo Neighbor, hein É filho dele, hein É filho do Halo Neighbor esse cara aí, meu E o policial entrando na casa Ué, o que tá acontecendo? Ele tá investigando esses dois policiais Então, galera, o que eu falei faz sentido Policiais devem fazer parte desse local aqui de uma certa forma, né Porque se eles fazem vista grossa por esses desaparecimentos de crianças Então, com certeza, eles estão envolvidos nessa situação E pelo que me parece, aqui é uma espécie de quartel-general Desse personagem que eu tô jogando aqui Onde ele meio que investiga os desaparecimentos, ó Weyron Crubbs Nibar Que eu acho que é tipo uma espécie de estação de TV Ah, a gente é um repórter, então a gente não é um detetive A gente é um repórter, galera Entendi Agora não é só uma casa Agora a gente tem uma cidade inteira pra explorar E não é só um vizinho maluco São vários, meu Vários e várias vizinhos malucos A polícia tá ali, investigando Será que eu consigo conversar com esse senhor aqui? Que isso? O policial me impediu de... Caraca, mano Será que eu vou ter que entrar nessa casa assim Sem que o policial me veja? Entendi Beleza, mano Esse policial tá escondendo alguma coisa, hein Vamos aqui passar pelos cantos, pelo fundo da casa Pular essa cerca e vamos investigar, galera Caraca, esse bagulho de você invadir a casa Escondidinho é muito da hora Posso quebrar a janela Só que daí o policial vai ver Ou eu posso entrar pela nossa porta aqui do lado, né Cena do crime, galera Olha isso Tá, a gente tem que investigar Tem que descobrir E ó, tem um desenho As crianças com o vizinho Olha aqui vários cartazes de crianças desaparecidas, mano Então tem coisa aqui, hein Tem coisa aqui nesse lugar, nessa casa Mano, então os policiais estão realmente, de fato, investigando o crime aqui, mano Acho que por isso que eles não deixaram eu entrar Tem esses quadrados aqui Será que eles fazem parte da assinha, galera? Ó, tem um um, tem um oito E tem aquele ali que tava no, no, dentro da privada, né Mano, esse negócio faz sentido, hein Temos três dígitos aqui Se não me engano, falta mais um, né Onde vai tá esse outro? Será que tá aqui dentro? Eita, tem um bonequinha aqui dentro, mano Que bizarro Rosquinha Tá misterioso isso aqui, hein Opa, ele abriu a porta? Ele abriu a porta Meu Deus do céu, quase me viu Eu acho que ele ouviu meus passos, galera Tem que tomar cuidado, velho Ó, dá pra eu quebrar aqui Bom, ele saiu Vamos quebrar aqui Pegar essa bonequinha Mas o que essa bonequinha faz? Bonequinha aqui não faz nada, não Tá, onde vai tá esse outro cubo? Será que tá aqui nessa casa? Porque ela parece que dá pra abrir aqui, hein Ah Entendi, entendi A gente tem que colocar as bonequinhas Conforme tá nessa imagem aqui, ó E como eu peguei essa primeira bonequinha Ela fica aqui bem na ponta, velho A gente tem que achar mais duas Caraca, mano Tá cheio de enigma da hora, hein, galera Se vocês estiverem curtindo esse jogo aqui E querem uma série Já deixa aquele like Ó, tava atrás do prato Último dígito Tá, temos aqui um Um seis Ou um nove E um oito Bom, vamos colocar Um seis Nove oito Um seis Oito nove Vamos tentar Não sei bem que Não é um quatro Seis oito Não Então pode ser Um quatro Oito nove Não é também Caramba Qual que é a ordem, velho? Tem que saber A ordem tá aqui, ó Vermelho, azul Verde, amarelo Então o primeiro seria Um Seis Oito Quatro Ah, velho Esse aqui eu acho que é um nove, né Um seis não Então vamos tentar mais uma vez Um Nove Oito Quatro Boa, deu certo Pegamos uma chave Essa chave vai abrir alguma coisa Que eu não lembro o que que é Porque eu não lembro de ter visto uma porta trancada aqui Será que é uma das chaves que vai abrir aqui? É É uma das chaves que vai abrir essa porta aqui, meu Mas, bom A gente tem que descobrir um monte de coisa aqui, velho Pode ter coisa aqui no porão também, né Eita O barulho foi? Será que ele entrou? Olha aqui, tem uma senha de três dígitos Mano, tá cheio de enigmas esse jogo RTM? Como assim RTM? Ah, é uma senha de três dígitos com letras Opa, tem algo aqui atrás desse Caraca, mano Super escondido E olha, tem um desenho aqui Em frente à casa Tem uma espécie de De sinaizinho de De médico, tá vendo? Caraca, que da hora, mano Encontramos o vizinho super escondido Vamos colocar ele aqui em cima da casa Se eu não me engano, ele fica Ele fica aqui por último E agora só resta a criança E de acordo com o que ele desenha Com o símbolo de ajuda lá Com o símbolo médico Ele tá marcado Ai, caramba Me pegou, me pegou, me pegou, me pegou Ai, socorro, 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 socorro Bom, como eu tava dizendo Aquele símbolo lá tava marcando ali Naquela casa da árvore, velho Eu vou lá E nisso que a gente tá explorando A casa do vizinho, né Tem várias casas aqui pra gente explorar Bom, aqui tem uma espécie de barraquinha Mano, um péssimo local Pra você montar uma casa na árvore Em frente à casa do vizinho, né O cara já é um maluco Não tem como subir ali, velho Talvez a gente vai precisar de um outro item, né A não ser que a gente faça um parkour aqui pra subir Mas não tem como não Talvez é isso que a gente vai ter que fazer Trampolinho, ó Ó Caraca, olha aí Era isso mesmo Beleza Aqui dentro tem esse símbolo aqui Ué, o que é isso? Uma espada? A gente tem que remontar esse senhor aqui Falta um escudo pra ele, hein Ah não, o bracinho dele é pro outro lado Vamos ver Tem que montar certinho como tá ali, galera E a espada pra cima E ó, uma peça Que peça é essa? É a peça que faltava? Ah, tem um trenzinho de locomotiva aqui Que da hora Bom, vou apertar esse botão E ele vai vir pra cá Que vai ter a tesoura Que eu vou poder usar Pra cortar aquelas fitas Pra acessar o segundo andar, mano Ué, não era só ele enfiar a mão aqui E pegar a tesoura, não? Tinha que fazer todo esse enigma pra isso? É sério? Pelo amor de Deus Bom, o policial Provavelmente ele vai tá dentro da casa agora Complicando a minha vida Mas eu quero descobrir O que que tem dentro dessa casa Desse vizinho aqui, meu Mas se o policial não tá aqui, velho Meu Deus do céu Ai, me pegou Me pegou, me pegou, me pegou, me pegou Escapa dele, vou escapar dele Escapei, escapei Ele não sabe que eu tô aqui dentro Não sabe Não, ele não ouviu Entrando aqui dentro Cuidado, galera Ele só precisa chegar nessa escada Ah, ele tá aqui Ele tá bem aqui Deixa eu ver uma ideia Deixa eu ver uma ideia Me viu? Beleza, beleza Vem, velho Vem, velho Beleza, agora ele vai ficar ali na portinha Agora é só a gente dar a volta, galera Porque ele é trouxa Não engana ele, meu Ou não, né? Porque parece que ele tá se movendo Ai, caramba, que susto Caraca Caramba, mano Esse policial tá muito chato Só quero chegar na escada E cortar aquelas fitas Beleza, eu cortei Eu acho que ele não vai subir aqui agora Temos aqui um quadro E... O que é isso? O que é esse? Ah, é a câmera de vigilância Ai, meu Deus Eu não devia ter feito isso Eu não devia ter feito isso Ai, mano Espero que ele não venha aqui, velho Tá, a gente tá aqui agora no segundo andar Tem aqui um suíte A gente pode colocar algum local daqui Bom, a gente pode cortar essa fita aqui, né? E pegar também esse pedaço de papel Olha só A gente vai ter que completar uma imagem Que é dessa foto A escrita desse jogo é tudo ao contrário, né? Era pra estar escrito stuffing aqui Tá escrito flutes Por isso que os negócios tão meio estranhos, ó Ela parece que tá escrito missing aqui Tá escrito tudo ao contrário, velho Maluco isso aqui Vamos passar em secreto Vamos abrir isso aqui com o nosso pé de cabra E encontramos uma câmera de vigilância Que a gente pode colocar aí, ó Acessar ela Que da hora E, mano, vamos dar uma olhada no nosso personagem, velho Fala que ele não parece o vizinho É igualzinho, meu Mano, igualzinho o vizinho Mas beleza A gente pode pegar essa câmera A gente precisa tesoura pra cortar essas teias aqui Pra pegar esse item Que eu não sei o que tem esse Uma pilha? Tá Não sei porque eu vou usar essa pilha ainda Mas... Vai ter algum motivo, né? Tá, vamos ver se tem outro lado aqui Tem um outro cômodo Que dá pra pegar o pé de cabra aqui, velho Vou colocar o pé de cabra O que tem esse? Ah, mais um pedaço da foto Olha, tá se completando a foto, hein? E realmente é o vizinho E bom, já que a gente tá com a câmera Eu vou colocar Pra gente ver se o cara tá entrando aqui, né, galera? Aqui, ó Posição ótima, ó Beleza A gente tem mais segurança agora Que isso? Ah, tem que colocar a bateria aqui Beleza O carrinho vai entrar ali debaixo da cama e... Trazer pra mim uma chave Olha isso Da hora Legal, legal Tem uma placa de pressão aqui, ué? Achei, abre ali Será que dá pra colocar algum item? Alguma coisa aqui? Opa Ah, tem um peso aqui em cima desse armário Caraca Não quero o Bell, véi Que negócio de fazer exercício A gente vem cá Coloca o peso aqui em cima, mano Da hora, da hora Beleza E a gente consegue pegar a última parte da foto, véi Mas beleza A gente coloca aqui a última parte da foto Que eu acho que vai se completar Ah, não Tem mais um pedaço da foto Mano Eu não faço a mínima ideia De onde vai estar esse pedaço nessa foto Eu só sei que Tem aquele enigma lá das três letras Lá embaixo Mas eu ainda não sei quais letras que são A gente tem que descobrir O que que é, véi? Esse jogo tem que prestar bastante atenção Nos detalhes Porque ele tem muito enigma escondido Nas coisas que você enxerga, né? Que você vê Olha aqui Esse aqui é a criança do primeiro jogo As duas crianças do primeiro jogo Caraca, que da hora Opa A senhora Notch Caraca Na sorte Tem o último bonequinho aqui Nossa, mano Só que o policial tá aqui dentro Não tá? Tá abrindo e fechando a porta? Vai dar tempo Vai dar tempo O que é que vai dar chave? Ele tá bugado ali O policial, véi Beleza, galera Falta apenas uma chave, véi Onde que vai estar esse pedaço de papel? Mano, onde que vai estar isso? Será que vai estar aqui em cima? Véi, só quero encontrar essa senha Esse pedaço de papel Eu não aguento mais Peraí Não tô acreditando Que a última foto Tá dentro desse travesseiro Velho, mano Como que eu ia descobrir isso? Tô aqui há meia hora tentando Beleza, vamos pegar aqui A última parte da foto Mano, não tá aguentando mais E vamos completar A foto do vizinho Que abriu Essa caixa Com a última chave Que vai dar acesso Ao porão, mano Caraca O que é que vai ter no porão dele, véi? Tô muito curioso Vamos lá ver Beleza Entramos, entramos, entramos Ih Olha isso Ué, um porão normal? Caraca Então todas aquelas coisas Que as crianças viram No primeiro jogo Era tipo a imaginação delas Reprimindo aquele sentimento De serem sequestradas Faz sentido, hein? Tem um jornal Que isso? Museu? Mano, esse negócio Tudo ao contrário Tá me deixando louco Mas enfim Pegamos esse papel aqui Ué? Eu não tô entendendo É mais nada desse jogo, galera Mas já ficou de tarde E conseguimos escapar Aqui da primeira casa Que isso? Um aviãozinho de papel Com a foto da criança desaparecida Me ajude Caraca, mano Quem mandou esse aviãozinho, véi? Eu acho que veio da linha, hein? Daquela casa ali, hein? Daquela casa ali Eu conheço ela, hein? Mas enfim O vídeo vai ficando por aqui Se você tá curtindo essa série de Hello Neighbor Já deixa aquele like Se inscreva no canal Pra acompanhar o próximo episódio E é isso, galera Até mais Falou Fui Tchau Tchau Tchau